Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Fiz um dia de mal que você não saia do vídeo, é muito importante Continuar aí juntinho, gente, não custa nada E hoje eu vou lavar roupa, né? Decidi gravar para vocês, né? Uma rotina da manhã Vou lavar roupa, vou organizar a casa, o que eu consegui mostrar para vocês eu vou mostrar Espero que vocês gostem desse vídeo Se inscreve aí no canal, bairro para teus 500 inscritos Comenta a sua opinião para saber o que você está achando Ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Deixe aquele like, aquele joinha para o YouTube entender que você gostou do vídeo E vamos iniciar o vídeo, né, minha gente? Espero que vocês estejam bem E nem está querendo chover Já está choviscando E vamos iniciar o vídeo, né, minha gente? Vai, mulher, Hulk Não vendo nada, não vendo nada Vai, mulher, imagina Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou deixar primeiro batendo os panos de prato Como vocês viram Toda vez tem que ficar atravessando essa roupa Para trazer o balde de água para cá Aqui também tem os pãos Só comi um pão mesmo Estava sem fome E é isso E princesa está aqui Você olha linda E vamos esperar sair daqui para depois lavar o restante Porque tem roupa Tem roupa E está um dia nublado Mas tem que lavar Porque quanto mais deixa Mais vai juntando E foi a faxina anteriormente E hoje eu estou lavando as roupas E organizando a casa Do dia a dia normalmente E almoço eu não vou fazer Porque a manhã Fez ontem o almoço A manhã que fez o almoço Ela fez feijão ontem E enfim Não vai fazer almoço hoje não Por isso que eu não vou filmar o almoço hoje para vocês Mas Quando tiver eu faço aí Posso para vocês E é isso Me dá licença Brasil E se eu não vou filmar o almoço Joga vai Maria Com a sabatia Lavando roupa todo dia Vamos lá. 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 Nostálgica, Brasil. Nostálgica, Brasil. Nostálgica. Você se orienta, Maria. Olha aí. Você se orienta. Olha aí. Você se orienta. É um trabalho bem feito. Parabéns. Parabéns. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto